Tá me escutando? Não? E agora quando eu falo? Conecta o áudio aí. Olá pessoal, tem gente chegando. Maria Ismênia, Maria Ismênia, o que você está fazendo aí? Olá pessoal, estão escutando? Olá pessoal, estão escutando? Olá pessoal, quem me escuta? Escuta, perfeito? Então fala aí, Elaine, canta uma música. Em japonês de preferência, né? Não escuto você, Elaine. Tá me escutando agora? Agora eu estou escutando. Aê! É que canta em japonês ainda? Mas a gente não precisa falar, né professor? Claro que precisa falar. Como você vai fazer com as suas perguntas e as suas dúvidas? Ah, beleza, então. Bom professor, estamos aí. Olá Assu, tudo certo? Tudo sim. A Assu vai cantar um rap para nós agora. Ok, é só pedir. É só pedir. É só pedir. Vai professor. Estou esperando que tenha pessoas pedindo para... Ah, é, né? É que não é fácil, né? Para todo mundo. É, não é fácil, mas ótimo. Tem gente entrando, já tem 11. É um negocinho meio complicado, mas vai. É que clica no convite, eu acho mais simples quando manda um convite. Então a partir do momento que você clica no convite, você acaba conectando mais rápido. É, é verdade. Já jantou, professor? Eu já. Também. Comi massa. Comi de comer. O almoço não foi muito forte hoje, então eu comi massa. Elayne, você tinha me pedido para me enviar o caso clínico. Você recebeu? Ué, eu enviei o caso. Não, você pediu para enviar o primeiro caso clínico. Não, mas eu fiz e enviei. Ah, então está tudo certo. É, só vou dar uma olhada de novo lá, se está confirmado. Se não tiver, eu mando de novo. Beleza. O que vocês estão vendo por enquanto? Só a aula de diagnóstico? Estão vendo minha cara ou não? Boa aula mesmo, professor. Beleza. Pessoal, mais alguém ali para entrar? Posso começar a aula? Pode. Posso? Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos a essa aula número 10. Parabéns pela atividade e pela eficiência de vocês em fazer a conexão. E também agradeço a paciência de vocês em nós tentarmos resolver esse problema da melhor forma. Ok? Então, sejam bem-vindos a aula de diagnóstico de doenças infecciosas. Essa é a segunda aula, de uma série de quatro aulas, onde nós vamos abordar o perfil infeccioso dos exames clínicos e o significado clínico. Eu estudei várias formas de nós apresentarmos isso, mas basicamente eu quis separar o hemograma, que é um exame que acontece na maioria dos diagnósticos, porque mostra o perfil do paciente. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor isso. e assim, puxar o conhecimento de vocês para criar essa análise crítica de como o resultado sozinho não faz o diagnóstico. Eu vou mostrar para vocês que na aula que vem ali, mesmo com resultados de exames imunes, onde você tem positividade para anticorpos, não necessariamente a pessoa tem a doença. Até mesmo HIV. Ah, muitas vezes você fez o resultado, o teste, deu positivo para o HIV. precisa fazer um segundo teste mais acurado para você ter a confirmação desse HIV, beleza? Então o que é o objetivo da aula? É nós entendermos os riscos da rápida evolução da infecção e vermos as alterações hematológicas. E dentro desses riscos, nós temos que tentar entender o significado de cada alteração hematológica, principalmente do leucograma, beleza? Então nessa aula nós vamos fazer a abordagem do hemograma infeccioso e vamos fazer acompanhamento das variações do leucograma. E aqui eu vou falar um pouquinho da infecção de malária e monocleose na aula e vou colocar dois artigos complementares. Por que que eu coloco esse... Conseguiu baixar lá? Oi? Alguém chamou? Bom, eu coloquei essas duas doenças. Uma é a malária, que é a doença de maior ocorrência no mundo, que mata mais pessoas no mundo que uma doença adquirida. E a segunda é a monocleose, que é uma doença que quando aparece no nosso âmbito profissional, muitas vezes tem uma série de casos e até identificar que é monocleose, isso demora. E o laboratório, ele é imprescindível para a identificação da mononucleose, porque muitas vezes um simples hemograma bem feito, ele já sugestiona, dentro do quadro clínico do paciente, a presença de um vírus, principalmente o síntoma do vírus, ok? Então vamos lá para a classificação das infecções. Toda infecção é um risco e um risco alto e com um potencial de levar o paciente à óbito. Mas existem aquelas doenças, aquelas infecções, onde você tem um risco mais elevado e um risco controlável, que seria um risco baixo. Então eu separei para vocês aqui, as infecções que podem gerar algum tipo de problema rápido e iminente ao óbito. Então infecções do encéfalo, coração, pulmão, sangue, rins e fígado sempre são risco. Já o baixo risco, quando você tem o trato geniturinário, pelo crescimento mais lento, no trato gastrointestinal, porque você tem mecanismos de defesa, vasos, que são as linfagites, olhos, as conjuntivites, ouvidos, as notites e pele dermatite. Até teve uma sugestão de um colega, falou assim, vamos fazer um artigo só sobre doenças de pele, porque tem muita questão de laboratório que não é avaliada e o paciente está lá com doenças importantes de pele. Eu não estou muito seguro porque eu não conheço muito. Mas o que é a avaliação desse quadro, quando você tem um alto risco ou um baixo risco? Você tem que ver os determinantes de evolução clínica desse paciente. Quais são os determinantes? O primeiro determinante é o estado clínico. O estado clínico você avalia através da idade, sexo, comorbidades, imunidade, exposição e nutrição. Eu deixei de fora a medicação aqui. A medicação é importante, mas ela não vai fazer um efeito tão imediato assim, porque o quadro clínico do paciente é um quadro de infecção em evolução, muitas vezes. A questão da presença lá de um antimicrobiano ou de um antirretroviral, eu vou discutir na aula número 13 com vocês, beleza? Então, idade, essa aqui é a nossa escala. Em primeiro lugar, os idosos, depois as crianças e os adultos. Sexo. Conhecidamente, as mulheres têm maior predisposição a terem infecções mais graves e serem um fator complicante para a gestação. Então, por isso que o sexo entra com um estado clínico importante. Uma gravidez pode ser um risco, não uma comorbidade, mas um risco aumentado na infecção, não só para a mãe, mas também para o feto. A questão das comorbidades, doenças crônicas e doenças genéticas. A questão da imunidade, pela imunização e o perfil imune, uma coisa que é complicado você avaliar no laboratório, é o perfil imune das pessoas. Por quê? Cada indivíduo tem o seu perfil imunológico. Cada um tem uma característica única. E não dá para dizer se o sistema imune dele está mais competente ou menos competente, visto que é a infecção que está presente. O que você tem que avaliar é se ele está sendo responsivo àquela infecção, ou se ele está dando conta e combater. E muito desses casos está ligado à nutrição. Então, se o paciente está mal nutrido, ou às vezes até muito bem nutrido, em caso de obesidade, ele pode interferir. Localização e extensão da infecção. Eu tenho que saber que órgão que ele está sendo infectado, qual o tecido e qual foi a via de entrada. Via de entrada. Como que o micro-organismo chegou até esse local e como que ele colonizou. Então, por exemplo, o paciente colocou lá uma sonda uretral visical. Essa sonda é o caminho que leva a bactéria ou o fungo até um local mais distante da uretra e faz uma infecção mais severa. Tamanho da lesão. Tem lesões que são pequenas e grandes, muito importantes. Agora, tem extensões de colonização muito grandes e que não tem uma representatividade clínica, principalmente em doenças de pele. E a quantidade do agente etiológico. Então, se você tem lá uma colônia pequena, tudo bem. Mas, às vezes, essa colônia pequena é de um agente etiológico muito virulento. Uma capacidade de gerar grande virulência. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, tudo bem. Agente etiológico. Tipo, vírus, bactéria, fungo-levedura e protozoários. São esses os de maior ocorrência. Eu tenho que saber qual o tipo pelo tipo da resposta do sistema imune. E é isso que nós vamos avaliar no leucograma nessa aula. A origem da infecção. Por onde ela se originou? Qual que é a virulência do agente etiológico? Virulência é a capacidade de causar dano. Capacidade de gerar problemas e comprometimentos de órgãos e tecidos. Beleza? Metabolismo. Como que o metabolismo do micro-organismo vai favorecer? Se é um metabolismo saprofítico, que se alimenta de matéria decomposta, de corpos necróticos. Ou se é um micro-organismo de crescimento lento e só consome os metabólitos, principalmente a glicose. Taxa de crescimento. Se eu tenho uma taxa de crescimento muito célebre, como a do COVID-19, em 72 horas, ele tem uma quantidade muito grande de cópias virais. Ou um crescimento muito lento, como alguns fungos. E a resposta ao tratamento que nós vamos discutir lá na aula 14. A resposta ao tratamento basicamente é, ofereceu medicamento ou ofereceu lá uma cirurgia para o paciente para tentar remover aquele foco na infecção, se ele respondeu bem ou não. O que nós vamos ver? A ideia é nós fazermos o seguinte, focarmos em alterações fisiológicas com resposta do agente infeccioso. Então nós vamos ver o hemograma. Eu vou ver com vocês na outra aula, bioquímica e imunologia e biologia molecular. Vou deixar a microbiologia junto dos exames de imagem. E os exames de imagem também vão ser desafiadores. Por quê? Eu não tenho uma larga experiência em exame de imagem. Tem alguns casos pontuais que eu posso mostrar para vocês. Mas também a atuação de interpretação cabe mais ao clínico. Ok? Pessoal, nesse slide aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que qualquer um desses agentes infecciosos, eles estão presentes em qualquer um dos sistemas. Se vocês pegarem livros antigos, vocês vão ver lá que tem alguns dogmas dizendo que não existe infecção de tecido endócrino. Mentira, até é a cachumba para demonstrar. É difícil você ter comprometimento de tecido ósseo por infecção. Tem vários casos de pessoas que nunca fizeram cirurgias e tem infecção em tecido ósseo. Então isso é bem importante vocês estarem sabendo e atualizados para saber o que está acontecendo no meio. Por exemplo, agora nós estamos só falando de covid, só de vírus que gera o coronavírus. Mas será que eu não estou tendo pneumonia bacteriana? Será que eu não estou tendo problemas relacionados a outras infecções? Será que acabaram os casos de criptococose? Tem que saber. Malária. Nós aqui em Curitiba somos privilegiados por não ter um caso de malária. Mas se vocês passarem de São Paulo para cima, ah, resolveram ir morar no Mato Grosso. Vão conviver com a malária. Ah, resolveram que vão trabalhar com o pessoal lá de Salvador. Vão conviver com a malária. Manaus nem se fala. Então vocês têm que estar cientes porque essas doenças tropitais, elas sempre estão presentes no nosso meio. E são as ações de saúde pública que possibilitam um controle. O Brasil tem um perfil de resposta a doenças muito efetivo. Está aí o covid. Está aí o coronavírus que não evoluiu conforme os outros países, principalmente Espanha e Itália, por causa da atuação. E até a população está sendo bem coerente em restringir os idosos, em manter esses grupos de riscos mais afastados. Nós vamos para o que interessa na aula. O que avalia o hemograma? Função medular e o estado do paciente. A condição que o paciente se encontra. Se o paciente está mais debilitado, menos debilitado. É isso que o hemograma te diz. Mais nada. Dificilmente ele vai fazer um indicativo do diagnóstico ou ele vai descartar possíveis diagnósticos. Então é raro isso acontecer. As alterações que acontecem são subjetivas e demandam uma pesquisa de causa. Lembrando, toda vez que você faz o hemograma, é como se você observasse a foto do indivíduo. Por exemplo, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar as fotos de vocês lá. Olha a foto do pessoal aqui. O que vocês acham da Brenda? A Brenda é uma rata de praia ou uma biomédica super competente? Está vendo a foto dela. Você pode julgar ela por essa foto? Difícil, né? Vou colocar a foto de novo aqui, só para vocês terem uma segunda opinião. Estão escutando, Brenda? Não vai se defender? Está bom. Continuamos. Eu só escutei um pouco, não, hein, frase. O que aconteceu? É o namorado dela que está assistindo. Estou aqui, professor. Estava desativado o meu áudio agora. Estou falando. Então, beleza. Seja bem-vinda, se defenda. Estava falando de você, Brenda. Eu vi. Ainda bem que não liguei o vídeo, porque estou de pijama agora. Acho que quase todos estão. Pessoal, uma coisa que eu quero discutir e mostrar para vocês é a importância desses gráficoszinhos. Não entendo nada disso, Prof. Pois é, eu vou montar uma aula só sobre isso aqui. porque eu tinha uma grande dificuldade e achava que isso aqui era só para de qualidade. Ou uma questão, assim... Ah, só para demonstrar. Para ficar bonito. Para ficar bonito. Mas não. Aqui, cada pontinho daquele é uma célula que foi contada. E a célula que foi contada tem características. Então, precisa que você entenda o que está acontecendo com essa população de células contadas para que você faça uma boa leitura do teu hemograma. Basicamente, ele indica a complexidade, o tamanho e o que tem de diferente na célula. Então, você tem lá uma vocalização, uma granulação tóxica. Esse gráfico aqui vai mudar. Ele vai ter um comportamento diferente. E é bom você saber, porque aqui você está contando 10, 20, às vezes 1 milhão de células e tendo uma acuidade de resultado muito melhor do que a acuidade visual na hora de você ler a lâmina. Beleza? Professor, essa cura é feita eletronicamente, né? Não é a gente que fica contando aí. Não, isso aqui são métodos analíticos onde eles têm o sangue e fazem como se fosse uma citometria de fluxo. Então, passa a célula por vários campos magnéticos. Esses campos magnéticos e lasers, eles acabam interpretando a complexidade e o tamanho da célula. Então, eles avaliam cor, estruturas presentes no citoplasma. Por exemplo, se teve vocalização, se teve uma má formação no núcleo ou se tem mais nucleolos. Eles têm essa capacidade de avaliar. E daí, cada um desses pontinhos representa a célula. E daí, você pode ter grupos de células que estão mais complexos, assim, mais alterados. Por exemplo, atipia linfocitária. Você tem linfócitos atípicos e tem linfócitos mais atípicos. Ou você tem uma infecção com desvio nuclear à esquerda, que a gente já vai ver nos próximos slides. Beleza? Vamos lá. Hemograma infeccioso. É possível você entender que um hemograma traga algum tipo de informação do patógeno. Muito se sugere infecções virais. Você vai ter um aumento dos leucócitos e, principalmente, dos linfócitos. Então, dentro do neopograma diferencial, os infócitos vão estar aumentados. Já nas infecções bacterianas, você vai ter uma neutrofilia e uma monocitose. Um aumento dos monócitos. A grosso modo, isso funciona bem. Mas, quando você vai para a clínica, você começa a observar que nem sempre isso é uma realidade. Então, você tem lá as pessoas, muitas vezes, com uma neutrofilia muito alta e tem doença viral. Ou, então, tem uma linfocitose super alta e estão combatendo uma bactéria. E, no momento, essa bactéria que tem uma resistência aos antibióticos. Beleza? Basicamente, as alterações mapeadas já por alguns autores, esse autor aqui eu achei bem resumido, é quando você tem uma alteração de elitrograma, quando você reduz a hemoglobina, reduz o hematócrito e reduz o HCM e o CHCM, devido a um comprometimento da série vermelha. Mas, nas infecções leves a moderadas, o elitrograma só vai indicar uma anemia normocítica normocrômica. Isso só vai reduzir a quantidade de elitrócitos disponíveis. Já o leucograma, ele pode apresentar desde neutrofilia, linfocitose e monocitose, que são mais comuns, e usinofilia e basofilia. E usinofilia, eu vou apresentar para vocês, basofilia ou basilofilia, eu não encontrei uma literatura que eu possa dizer assim, que seja confiável, eu transmitir isso para vocês. Então, a basofilia vai ficar em aberto e nós vamos discutir ela mais para frente. Porque não tem uma relação direta com o agente etiológico. Ah, mas eu já li lá no livro de patologia, de 1986, que basilofilia indica infecção por fungos. Ou então, um bioquímico me diz que isso aí, basofilia, só está presente quando você tem mucoses ou então contaminação de uma mucosa por fungos. Não é bem assim. Geralmente, quando você tem uma quantidade muito grande de basófilos, você está tendo já uma expressão medular muito alta. Quer dizer que está tendo algum problema na medula. Então, é mais fácil ser uma doença mielodisplásica do que sim uma infecção. Beleza? Então, leucograma, nós vamos observar o aumento das células e também a característica dessas células. Principalmente o desvio nuclear à esquerda, as granulações tóxicas, corpúsculo de dole, vacualização, relação dos neutrófilos imaturos e maduros. Essa relação dos neutrófilos imaturos e maduros, que é sempre um risco você fazendo o cálculo das 100 células. Por quê? Você nunca vai ter uma população estatisticamente significante para poder fazer essa relação. O que é ideal? É você pegar aqueles dados, que eu mostrei esses dados aqui, da citometria de fluxo. Isso corrobora com essas relações aqui e mostra o estado ou evolução da infecção. Bom, como que eu diferenciar um hemograma normal de um hemograma com uma leucocitose muito grande? Hemograma com leucocitose. Quando aumenta muito os leucócitos, eu consigo saber quais os tipos de leucócitos que tem. Se aumentou demais e o paciente não tem sintomas, é uma doença mielo proliferativa. Se é uma leucocitose, aumento dos leucócitos totais e o paciente está tendo a clínica, está tendo lá febre, está tendo as complicações, isso é uma indicação de reação leucemoide. A reação leucemoide, ela é descrita quando você tem lá mais de 50 mil leucócitos por milímetro cúbico. Então, são 50 mil leucócitos, é uma coisa bem alta. Vocês vão ver lá o valor de referência. Deixa eu pegar o valor de referência aqui para vocês. Estava aqui. que vocês têm leucócitos totais até 11 mil. Ah, mas é comum você achar lá pacientes que tenham 20 mil, 30 mil leucócitos e infecções graves. É, é comum. Mas 50 mil para cima, você já começa a pensar reação leucemoide ou doença mielo proliferativa. Beleza? Antes de ler o leucograma, você tem que ter duas coisas na cabeça. Primeiro, que vocês não vão contar todas as células que vocês precisam. E a segunda é que vocês estão contando uma porção das células em uma condição. Essa porção das células, ela é 40% circulante. Então, 40% dela vai estar disponível na circulação e 60% vai estar aderida nos vasos, em forma de pulo marginal. Esse pulo marginal, ele que responde às infecções rapidamente quando você tem lá a infecção. Então, o que acontece se você pegar um paciente, por exemplo, que teve um estresse ou mesmo um estímulo adrenérgico, precisou fazer um exercício, se deslocar, ou então teve uma convulsão? Esse pulo marginal vai se tornar pulo circulante e você vai ter muito mais leucócitos do que você esperaria. Então, o que pode acontecer? De repente, você tem lá um paciente com 5, 6 mil leucócitos e daí esse número passa de 15 mil no segundo hemograma. Daí você vai ver o que aconteceu. Ah, o paciente teve febre e acabou tendo uma convulsão fibril. Pode aumentar o número de células. O que é mais comum em ambiente hospitalar, em tratamentos de infecção, é quando o paciente não está respondendo a medicação e são oferecidos corticoides. Os corticoides fazem com que o pulo periférico, o pulo marginal, se mobilize e acabe se tornando indo para a circulação. Isso gera um aumento importante dos leucócitos totais. Beleza? Pessoal, nós estamos... Oi, pode falar. Nesse caso, é importante orientar pacientes, se um dia antes não faça muito exercício físico, é uma... Tipo assim, considera como erro pré-analítico. É o seu nome? É. Porque isso não é uma orientação que a gente tem, né? Por exemplo, você vai fazer hemograma, não tem nenhuma recepção, é só dieta, né? É só fazer o jejum comum, fazer o jejum comum. Mas no caso das infecções, dificilmente o paciente vai fazer um exercício. Pode ser que ele faça. Mas você tem que tentar coletar as informações na fase pré-analítica. Você tem que saber a condição que o paciente chegar para você. Então, muitas vezes, até uma descrição da coletadora, nossa, o paciente estava suado, o paciente estava chocado. Ou então, eu tive que esperar... Como anocoticoide, como... Oi? Ou uso de coticóides, dados importantes, né? Dados importantes. Porque isso vai alterar a tua contagem. Tá certo. Ok? Então, eu acho que acompanhando, acompanha outro hemograma anteriores. Sim, sim. E isso que vai ser até uma cotação, até eu vou adiantar aqui, ó. Nossas observações de aula vão ser que você nunca trata o hemograma sozinho. Você tem que saber todas as circunstâncias da coleta e fazer o acompanhamento evolutivo. O que é o acompanhamento evolutivo? Você saber que tem o resultado dos outros hemogramas. Tá. Beleza? Sim. Então, lá, ó. Caso de neutrofilia. Você pode ter por costicosteroides, por estresse, as infecções, que é óbvio, atividade física e gravidez. Então, muitas vezes, a mulher chega no PA reclamando de pequenas dores e uma infecção do trato geniturinário e até mesmo que ela tá tendo ali perda de urina. Tá não conseguindo controlar a micção. Daí, vai ver, tem uma neutrofilia que seria uma infecção importante. Mas ela não tem clínica pra isso. Então, muitas vezes, é solicitado o exame de beta-HCG pra confirmar se ela tá ou não grave. Prof, e por que atividade física também? Tudo que mobiliza a circulação faz com que o pulmo marginal acabe sendo movimentado pra circulação. Então, por isso que atividade física tá sendo importante nos pacientes que fazem tratamento pra infecção. Nos tratamentos mais modernos, você dá um antibiótico pro paciente e faz o paciente ter uma atividade física controlada. Por exemplo, uma caminhada ali de dois, três minutos, conforme a condição do paciente, é claro. Pra que você tenha a mobilização dessas células. Senão, a célula, como é muito densa, ela vai parando e vai se aderindo a parede dos vasos. Eu até coloquei esse vídeozinho aqui do YouTube, que é de um biomédico. Eu achei bem interessante a maneira como eles... Ah, eu vi. Você viu ali? Eu vi ali. Aham. Tá bem legal. Beleza? Daí, pessoal, vocês devem ter visto isso com o professor Igor na hêmato, que é o desvio nuclear à esquerda. O que é o desvio nuclear à esquerda? É quando você tem essa condição aqui, ó. Você tem um neutrófilo, que ele tá segmentado, e você espera encontrar esse tipo de célula no hemograma. Mas, na verdade, você tá encontrando esse e esse tipo de célula, bastonetes e metamielócitos. Eu tenho um artigo que define muito bem o padrão clínico adotado pra saber quando você tem bastonete e quando é segmentado. Por exemplo, se tem lá uma porçãozinha aqui que já tá mais separada, isso é um segmentado. Agora, se você tem esse formato bem definido, é um bastonete. E o metamielócitos tem que reconhecer pelo menos um nucleolo aqui no núcleo. Então, isso que define o desvio nuclear à esquerda. O que tem significado clínico nisso? Ele diz que a infecção está tendo uma exigência maior da medula. Quer dizer que a infecção está evoluindo de forma rápida, demandando que mais células sejam mobilizadas na medula. E, muitas vezes, essas células não estão prontas. Como é o caso do metamielócitos. São imaturas daí, né? Conforme ela vai... Beleza? Coloquei aqui pra vocês também a questão das infecções virais. Você pode ter anormalidades, principalmente a linfocitose e a mononucleose. Não é incomum encontrar a neutrofilia. Mas essa neutrofilia vai ser aumento de neutrófilos, só que o aumento maior vai ser de linfócitos. Ok? Muitas vezes, você também vai ver trombocitopenia nesses hemogramas. Por exemplo, no caso da dengue. Primeiro, pela extensão da lesão e depois pelo tipo do patógeno que acaba gerando microquadros e consomem as plaquetas. Beleza? Você vai ter as linfocitoses. Então, quando você tem uma alteração que tenha mais linfócitos, você não pode confundir uma linfocitose comum por infecção com uma linfocitose por leucemia. E daí você tem uma leucemia linfocítica aguda, que pode dar essa confusão. Mas aí na leucemia linfocítica aguda vai ter uma quantidade muito grande de bastos presentes. Isso acaba confundindo. Então, tem que estar atento a esse fato. Na questão da infecção bacteriana, você tem que saber o que está acontecendo e quais são as alterações dos neutrófilos. Principalmente, granulações tóxicas, corpúsculo e douro que eu coloquei para vocês lá no AVA, e essas vacualizações neutrofílicas. Professor? Oi? Pode falar. Eu acho que essas duas lâminas não apareceram na minha. Quando eu assisti a aula, isso não apareceu. Agora que eu estou vendo que aparece a imagem, dessa granulações tóxicas e... E vacualizações? No meu não apareceu. Só apareceu quadrado, assim. E com o nome, granulações tóxicas. Não sei se aparece depois. Não aparece a lâmina. É verdade, prof. Não, eu vou mandar para vocês essa aula no WhatsApp. Beleza? Ah, tá bom. Se fosse possível, manda todas as aulas no WhatsApp, porque às vezes dá uma confusão. A gente entra, tipo, eu entro de manhã, aí eu consigo ver um pouco da matéria, não consigo ver tudo. Aí depois eu vou entrar, já está uma bagunça e parece que repete muitas. E a gente não acha, tipo, eu não acho que eu tinha que terminar de ver, entendeu? Entendi. O pessoal vai cair aqui porque terminou o tempo da reunião, tá? Eu estou dizendo que tem menos de um minuto. Eu vou mandar outro convite já para vocês em seguida. Daí a gente já reconecta, tá bom? Só um minutinho.